Oi meus amigos do canal Setor Jurídico, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero falar de algo que aconteceu no escritório, em que muitas vezes as pessoas leigas no assunto querem tentar resolver as coisas por si só, podem evitar gastos e acabam tendo um prejuízo maior. O que aconteceu aqui foi o seguinte, um senhor de aproximadamente uns 55 anos, 60 anos aí, ele vendeu o imóvel, o imóvel estava financiado pela Caixa, e ele contratou um imobiliário e tal, essa imobiliária vendeu. E logo em seguida a imobiliária já engatilhou um outro imóvel que ele queria mudar de bairro, esse senhor, para o centro da cidade. Então, já estava tudo ali no esquema, ele vendeu por 100 mil, ia que sobrava limpinho pra ele, ia comprar por 150. E já engatilhou tudo ali, e aquela papo, vamos lá financiar e tal, aquela coisa toda. Nesse meio termo, a imobiliária disse, não, o senhor já vai morar no prédio, já que já está financiado, a gente já entrou com a papelada, é 100% garantido. Ele pegou, entrou no prédio, morou, morou no apartamento, e eles assinaram um contrato. Assinaram um contrato de 30 mil diárias, caso viesse a romper esse contrato de compra e venda. E deu que foi o seguinte, a Caixa não financiou pra ele. Vários problemas que estão acontecendo na Caixa, a Caixa não financiou pra ele o apartamento. Então, não tinha como comprar, né? Ele, então, tá, então me devolve meus 100 mil, que eu vou embora. Daí o celular imobiliário disse, não, mas tá aqui, ó, caso o senhor não compre, o senhor vai ter que pagar 30 mil reais. Muitos, ele acha que foi vítima de um golpe e tal, mas olha, sinto muito, o senhor assinou o contrato, agora a sua assinatura não vale mais? Ah, mas eu nem li o contrato. Sim, pois é, por que o senhor não contratou um advogado? Contrata um advogado pra lidar com essa negociada toda. A primeira coisa que o senhor, que o advogado ia lhe orientar, era pro senhor ir lá na Caixa e verificar se realmente já estava aprovado. Ele, ah, pois é, mas como os caras vão me dar golpe? Mas, é golpe, não é? Tem que ver bem aí, né? Ele tá contando a versão dele. Mas, assim, é algo muito difícil de se reverter, porque a assinatura dele tá ali, né? A assinatura dele tá ali e é complicada, situação complicada e ele procurou um escritório de advocacia um ano depois desse fato que os caras queriam devolver só 70, ele queria ficar ali e tal. Então, agravou mais ainda a situação, porque, que posteriormente, os caras podem cobrar um aluguel desse tempo que ele ficou morando, né? Então, ele demorou muito pra procurar um advogado, era pra ter procurado um advogado pra receber as orientações antes de fechar o negócio. O advogado ia pegar e ia ler o contrato e falar, não, esse contrato aqui o senhor não assina. 30 mil reais é um valor muito elevado. E antes da gente assinar esse contrato, vamos lá na Caixa e ver se tá aprovado o financiamento. Se não tivesse aprovado o financiamento, me dá meus 100 mil aqui que eu tô vazando. Enfim, foi isso. Então, a dica é assim. Não adianta querer evitar gastos. Se não entende do assunto, procure um profissional que entenda. Tem vários métodos aí pra pesquisar um profissional bom. Se tem dúvidas quanto a conduta daquele advogado, vá até o NALB, pergunte sobre ele. Enfim, tem vários modos aí de você achar um profissional bom. E procure, procure, pague uma consulta. Muita gente fica que ele não quer pagar consulta pra advogado. Esse senhor aí, eu poderia ter pago uma consulta, o advogado ia orientá-lo e ia ficar tudo certo, né? Ou se ele quisesse se aprofundar num assunto, pagava lá honorários e o advogado lhe dava com essa negociada tudo. Mas, enfim, o prejuízo vai ser grande e a gente vai trabalhar no caso, mas é bem difícil aí de se reverter. Ok, galera? Se inscreva no canal, deixe seu likezinho e até o próximo vídeo. Valeu!